Em uma pequena e tranquila vila, havia um morador conhecido por todos pela sua generosidade e disposição em ajudar. Vivia em uma casa modesta, rodeada por jardins floridos, um reflexo de seu caráter amável e de sua paixão por cuidar das plantas. Um dia, um vizinho, ao perceber sua habilidade em jardinagem, pediu-lhe um pequeno favor. Se poderia ajudá-lo a replantar algumas flores em seu jardim. Movido por sua natureza gentil, o morador não hesitou em aceitar. Pensou consigo mesmo que seria uma tarefa simples, um ato de bondade que não lhe custaria mais do que algumas horas. Contudo, o que começou como um gesto singelo rapidamente se transformou em uma série de pedidos incessantes. O vizinho, aproveitando-se da boa vontade do morador, começou a solicitar ajuda para uma variedade de tarefas, desde concertos domésticos até favores mais complexos e demorados. A princípio, o morador sentiu-se feliz em poder ajudar. Mas com o tempo, essa constante demanda por sua atenção começou a pesar. Seu jardim, antes um refúgio de paz e alegria, começou a mostrar sinais de negligência. Suas próprias necessidades e hobbies foram colocados de lado para atender as crescentes demandas do vizinho. A exaustão começou a se fazer presente, tanto física quanto emocionalmente, e com ela, a realização de que algo precisava mudar. Foi então que um outro vizinho, percebendo o desgaste do morador, aproximou-se com palavras de sabedoria. Falou-lhe sobre a importância de estabelecer limites, de valorizar o próprio tempo e bem-estar. Ajudar os outros é uma virtude, disse ele. Mas não podemos esquecer de cuidar de nós mesmos no processo. Aprender a dizer não é também uma forma de respeito próprio. Refletindo sobre essas palavras, o morador percebeu que o medo de parecer rude ou insensível o havia impedido de estabelecer esses limites necessários. Decidido a recuperar o controle de seu tempo e de sua vida, ele reuniu coragem para conversar com o vizinho. Explicou com gentileza, mas firmeza, que, embora estivesse feliz em ajudar ocasionalmente, não poderia continuar a estar à disposição para cada pedido. O vizinho, surpreso inicialmente com a honestidade do morador, veio a compreender e respeitar sua posição. A relação entre eles, longe de se deteriorar, tornou-se mais equilibrada e respeitosa. O morador, por sua vez, redescobriu a alegria de dedicar-se às suas próprias paixões e responsabilidades, reafirmando a importância de dizer não quando necessário. Moral da história Dominar a arte de dizer não é, em sua essência, um exercício de autoconhecimento e respeito próprio. Esta habilidade, muitas vezes subestimada, é fundamental para construir uma vida alinhada com nossos verdadeiros desejos e limites, permitindo-nos dedicar nossa energia às áreas que verdadeiramente valorizamos. Para dizer não de forma eficaz, é preciso primeiro conhecer a si mesmo. Isso significa entender seus limites, reconhecer suas prioridades e estar ciente de quanto pode se comprometer sem prejudicar seu bem-estar. Este processo começa com perguntas simples, como o que é realmente importante para mim e quais são as consequências de aceitar este compromisso. Dizer não é também um ato de respeito próprio. Ao recusar pedidos que ultrapassam nossos limites, estamos nos valorizando. Isso não significa ser inflexível, mas sim ter a clareza de quando um compromisso não se alinha com nossos valores ou quando nos sobrecarrega, comprometendo nossa saúde e felicidade. A forma como comunicamos nosso não é tão importante quanto a decisão de dizer não. A assertividade permite expressar nossas decisões de forma clara e respeitosa, sem fechar portas para futuras interações positivas. É possível recusar um pedido mantendo uma postura aberta e amigável, explicando nossos motivos de maneira honesta e sem necessidade de justificativas excessivas. Ao aprender a dizer não, cultivamos um equilíbrio saudável entre dar aos outros e cuidar de nós mesmos. Este equilíbrio é crucial para manter relacionamentos saudáveis e uma vida pessoal satisfatória. Ele nos ensina que ser generoso também inclui ser generoso consigo mesmo, reconhecendo quando precisamos de tempo e espaço para recarregar nossas energias. Longe de afastar as pessoas, estabelecer limites saudáveis pode fortalecer nossos relacionamentos. Ele cria um ambiente de respeito mútuo, onde as expectativas são claras e as interações são baseadas em compreensão e apreciação genuínas das capacidades e limites de cada um. A prática de dizer não desenvolve a coragem. Cada vez que nos posicionamos, reforçamos nossa autoestima e nossa capacidade de enfrentar desafios futuros. Isso constrói uma base sólida de confiança em nós mesmos, sabendo que temos o poder de moldar nossa vida de acordo com nossas escolhas. Em resumo, aprender a dizer não é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que busca viver uma vida plena e autêntica. Ela não só protege nosso tempo e energia, mas também nos ensina o valor do autorrespeito e da assertividade. Ao fazer isso, abrimos caminho para nos dedicarmos às atividades e às pessoas que realmente importam, enriquecendo nossa existência e permitindo-nos contribuir de forma mais significativa com o mundo ao nosso redor. E aí